e aí gente beleza aqui é o alan salvador bahia é gente a gente é o seguinte eu já enviei os vídeos aqui tá sendo encaminhado já estão aí compartilha segue e curte envia pra galera que quer fazer essa aula aqui que ela muito prática muito legal e assim tudo envolvido sobre todos os vídeos que você já assistiu e você vai ver que você vai demorar muito vai economizar tempo e vai fazer um bom trabalho não vai desvalorizar desmerecer nenhum desses trabalhos que você tem escutado tem visto que só vai pegar o pacote zinho pra você preparar dimensionar tudo pra você fazer tudo bem planejado com um roteiro para não ficar pegando tudo e querer fazer tudo de uma vez só é ouvir pra aula de canto está começando e eu vou ensinar pra vocês todos esses roteiros esses métodos que é uma coisa bem fácil prática e sem nada de muita complexidade pra você aprender falou mas assim queria discutir com você é um assunto bem legal assunto que vai fazer você pensar um pouco sobre algumas questões que você pode estar trabalhando e pode estar desenvolvendo canto para muitas outras coisas além de cantar mas pode também trabalhar é sua relação interpessoal se eu falar em público sua postura vai melhorar muito mas a gente tem certeza que através desses e dessas dicas você vai aprender muita coisa legal mas assim é muita gente tem procurado e tem sentido uma extrema dificuldade em em fazer alguns exercícios ou até mesmo aprender alguns exercícios mas antes de tudo isso eu queria que você se fizesse uma pergunta é por onde você quer começar você já se perguntou se você está utilizando o canto e para que finalidade você está utilizando o canto pronto a partir daí você já começa a fazer um planejamento um plano de ação para começar a desenvolver o canto sabe por que gente tem muita gente sabe que até arredondou mas sabe por que tem tanta gente fazendo exercícios e não estão desenvolvendo o canto porque é uma série de questões que pode estar gerando impacto sobre ela e ela pode não estar no caminho certo para desenvolver peraí ela não vai parecer meio incompletável mas não é incompletável porque eu desenvolvi o canto desde pequeno e havia muitas outras questões que poderia ter impactado e ter não me ajudado a desenvolver mas eu desenvolvi e você pode desenvolver também mas primeiro pense por onde eu quero começar qual é a finalidade de eu estar fazendo esse treinamento de canto quer saber mais um pouco entre a minha espontagem fala comigo vamos fazer um plano de ação para trabalhar quer saber o valor também fala comigo quem usa a api falou um abraço e aí